Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, e eu vim dar uma olhada em dois trabalhos feitos pelo artista austríaco Naitius. Vambora! Vambora! Vamos dar uma olhada agora em outros trabalhos do artista. Nascido na Áustria, em 1982, Naitius vem de uma família de caçadores. Então, desde moleque, ele teve contato com animais mortos e dissecados. Isso acabou sendo sua principal fonte de inspiração para os seus trabalhos de grafite e ilustração. As obras impressionam, e não é à toa que o artista é considerado um dos principais nomes do grafite mundial. Aqui na Vila Madalena, na rua Colonização, tem outro trabalho feito pelo artista. Vamos dar uma olhada. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.